É o Didi Ferribeiro, é o trem bala, caralho Sempre lembrado pelas crãs É o legame, é o Aguilera Roupa de grife, bolsinha de lado, lente no dente e as presença Mais conhecido como os Raul de Fran Perfume importado, paga com clorado, camara de VIP e as presença Mais conhecido como os Raul de Fran Se o Instricores chamou um cartaz, essa VIP que é a banda balança Não quer marote dos Raul de Fran Não quer marote dos Raul de Fran Se o Instricores chamou um cartaz, essa VIP que é a banda balança Roupa de grife, bolsinha de lado, lente no dente e as presença Mais conhecido como os Raul de Fran Perfume importado, paga com clorado, camara de VIP e as presença Mais conhecido como os Raul de Fran Se o Instricores chamou um cartaz, essa VIP que é a banda balança Não quer marote dos Raul de Fran Não quer marote dos Raul de Fran Se o Instricores chamou um cartaz, essa VIP que é a banda balança Se o Instricores chamou um cartaz, essa VIP que é a banda balança Se o Instricores chamou um cartaz, essa VIP que é a banda balança Não quer marote dos Raul de Fran Se o Instricores chamou um cartaz, esse link na descrição É o que eu sei